Nota boa para nós é acima de 9, que é o que acontece aqui no AME e no Lucimontoro. Somos super bem avaliados, mérito de todos os nossos colaboradores e os gestores diretos. Dia de comemoração e reconhecimento. Reconhecimento do trabalho efetuado pelos mais de 19 mil colaboradores da Seconce, em especial aqueles que trabalham aqui no nosso AME de Itaubaté e nosso Lucimontoro de Itaubaté. Dois anos do AME, um ano do Lucim. O Lucim que aqui em Itaubaté passou a ter a reabilitação auditiva, prestando também esse serviço para a população de toda a região. Olha, é a apresentação do que o Seconce faz, o trabalho que a gente desenvolve. Realmente o AME e o Lucimontoro aqui de Itaubaté mudou a performance da saúde na cidade. O Itaubaté é uma cidade que tem algumas questões sérias de saúde. E realmente o trabalho que a gente está fazendo aqui está coroando aí de sucesso essa prestação de serviço que é a tradição do Seconce. É um clichê, mas ele é necessário ser dito. Ninguém faz nada sozinho. Então, se essa construção foi feita e a gente comemora isso hoje, é porque tem muita gente nos bastidores. Muita gente. Tanto da parte operacional, da parte tática, da parte de gestão. E todos eles contribuíram para essa história. Dois anos também do AME e Itaubaté. Hoje um atendimento em volume muito grande. São quase 10 mil atendimentos médicos por mês no AME e Itaubaté. Procedimentos cirúrgicos em três salas operatórias. Realizando cirurgias as mais variadas possíveis. E hoje realmente é um sucesso de atendimento em toda a região. Celebrar o aniversário do ano em Itaubaté foi muito importante para demonstrar o resultado do nosso serviço ao longo dos dois anos. Trazendo qualidade e resolutividade ao atendimento ao paciente desta região. Uma unidade que foi muito esperada para Itaubaté e região. E que faz um atendimento de demanda muito expressivo. Então, realmente é uma data comemorativa. Nós estamos muito felizes de poder comemorar esses dois anos. A gente foi inaugurado em março do ano passado. E o primeiro ano é sempre bastante desafiador. Então, hoje é uma data muito importante para a gente comemorar mesmo. Que vencemos todos os desafios e estamos sempre em processo de melhora. A região é bastante carente de serviços de reabilitação. Então, o Lucimontoro veio para agregar. Para dar bastante qualidade de vida às pessoas com deficiência. Esse Lucimontoro é a primeira unidade da região do Lucimontoro com reabilitação auditiva. Isso está sendo um grande diferencial. Isso graças ao trabalho que o Seconci fez. Na verdade, nós desenvolvemos esse protocolo. Porque não existia isso na Secretaria. A regionalização da saúde do Estado está avançando. E para isso é necessário os bons parceiros, assim como o Seconci. Parabéns ao AMI. Parabéns ao Lucimontoro. Parabéns ao Seconci pela grande prestação de serviços que tem feito pela população do Estado de São Paulo. A gente percebe que o Seconci vem para, de fato, colaborar com os serviços de saúde do Estado. Eu acho que toda a comemoração é importante por diversos aspectos. Primeiro, pelo reconhecimento do poder público, reconhecimento dos colaboradores e reconhecimento da nossa gestão. Quero aproveitar a oportunidade e, novamente, parabenizar todos os nossos colaboradores e gestores. Parabéns a todos e obrigado pela oportunidade.